Hoje nasceu o Salvador, o Messias. Seu nome é Jesus. No seu nascimento, uma esperança. O que é aquilo? É o Mestre! Ele veio nos salvar! Na sua bondade, um aprendizado. É a sua terra, o fome de fome. Não tenha medo. Nos seus atos, nossa redenção. Tudo é possível para aquele que crê. Em tempos difíceis e de notícias negativas, a Record TV traz para você um alento. A partir de segunda, dia 20, 9 e 15 da noite, a novela que foi sucesso no Brasil e no mundo está de volta, no momento certo, em tempos incertos. Jesus.